Se eu fosse você, eu olhava no Instagram, até porque você pode ver nos stories, se ele saiu. Quem que ele seguiu, se ele saiu, se ele derrolou muito. Será que ele seguiu alguém? Começou a conversar com alguém novo? Eu tô achando tudo muito estranho. Não, 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 não. Não vamos fazer isso de novo, né? Vamos respirar, vamos acender o licenço. Começar um anime novo, um novo hobby, alguma coisa assim. Ele sempre foi nosso. E nunca pode ser diferente isso. Por que que vai mudar agora? Não, 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 não. Sempre deu tudo. Gente, gente, para de falar. Tchau, tchau.